Nós vamos mostrar a situação aqui do povoado da Catarina, distrito de José Gonçalves. Olha, após a chuva do mês de abril, olha a situação que está aqui nessas estradas, aqui dentro do povoado da Catarina. Nós queremos fazer um apelo ao prefeito de Vitória da Conquista, para que pudesse mandar a patrol para tapar essas crateras imensas aqui dentro do povoado da Catarina. Então, o seguinte, nós não adianta ir lá na subprefeitura de José Gonçalves falar, porque lá eles não atendem. A gente fala, entra num ouvido e sai de outro. E aí a gente está fazendo um apelo aqui maior, que é o chefe, que é o prefeito de Vitória da Conquista. Então, a gente faz esse apelo para que mande a patrol para fazer aqui o tapamento dessas crateras, porque não tem como as pessoas transitar, nem carro, nem de jeito nenhum. Então, muito obrigado.